Oi, tudo bem? Que bom que você me saiu. Tudo bom? Inspirada pela Alpim de Saúde e da Grisa, a Nostra e a Nostra. Fica a Nostra e da Nostra. A Nostra é uma aposta que se apoiava em um mar. A Nostra é uma eruva que se apoiava em uma alínea viva. É hiperrealista. Com mudação gráfica de um... Pointway. Com mudação gráfica de um... É hiperrealista. É hiperrealista. Caraca! Não, não, não. Se quiser acontar comigo, é frio mesmo. É, o nome, Reinaldo! Exato! Exato no final. 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 Está muito felizes na quinta efeira. Obrigado.